A saúde foi elencada pela Constituição Federal como um direito fundamental, um direito social do cidadão e não tem como se falar de dignidade da pessoa humana sem se falar no acesso à saúde. Se criou um sistema único de saúde que é o SUS e a administração dele é que está em crise e acaba sempre desaguando na dificuldade do cidadão de obter o direito à saúde. É importante que toda a população tenha conhecimento da necessidade e do que tem acesso dos seus direitos como cidadãos que o Estado tem que prover. O direito a medicamentos e a tratamentos médicos é igualitário e universal. Qualquer pessoa tem acesso, tem o direito de buscar um medicamento independente de pagamento junto ao poder público. Então a primeira coisa que o cidadão deve fazer é procurar uma das farmácias, as secretarias de saúde para buscar o medicamento que necessita. Outra alternativa também é buscar junto às farmácias populares aquele medicamento necessário de forma quase gratuita, com valores bastante reduzidos, para que se consiga o acesso a esse acesso universal esculpido na Constituição Federal. Nem sempre o cidadão consegue o acesso a esses medicamentos que necessita. Aí, uma das alternativas para aquele cidadão que não tem condições de contratar um advogado, de pagar um advogado, é procurar a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública do Estado, por meio dos seus agentes, os defensores públicos, ingressarão com uma ação judicial para que o medicamento seja disponibilizado de imediato. O juiz geralmente já determina, já concede essa liminar, essa decisão de antecipação de tutela e determina que o Estado e o município disponibilizem o medicamento necessário. Uma vez que o direito à saúde é um direito considerado urgente, a qualquer momento que o cidadão procurar, ele vai ter o atendimento da Defensoria Pública. E se todos os documentos estiverem reunidos, no mesmo dia já vai ser manejada a ação judicial dele. E provavelmente no mesmo dia, ou no máximo em um dia, a liminar já vai estar concedida. E a população de Santa Maria que necessite buscar o acesso ao medicamento, que ele foi negado pelo Estado e pelo município, pode buscar também a Defensoria Pública na Alameda Buenos Aires, próximo ao Fórum, número 293, na sede da Defensoria Pública do Estado, aqui em Santa Maria. Os telefones para contato são o 3218 1032 e o 3217 6154. o contato é o 3218 1033. Hoje é a Fúria Pública ou a Fúria Pública. Obrigado.